I am a Vcozico Eu me ir bravo Oh, oh, oh What's up, yeah? Tá brincando More times Pra acabar o fim, isso depende do molho E tu és o meu malho Tu és, tu és, tu és Ah, 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 ah Eu amo, eu amo 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 Oh amor, amor Baby, eu confesso que Já te quis muito baby Agora que te tenho Só me resta festejar E eu pentei que eu vou dar 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 Analaxe, be cozy Analaxe, nem te ofer Oh, amor, amor Só de olhar nos teus olhos me põe a voar Ta boca me deixa, baby, assabular Contigo eu quero casar Meus amigos vão reirar Mas só que eu não vou te deixar Oh, baby, baby Vou chorar Oi, mano Gua, sacer Vai, vai, suculenta, vai Vai, vai, suculenta, vai Vai, vai, suculenta, vai Ah, ah, ah